E chegou a hora do nosso quadro de negócios e empreendedorismo do SCC Meio Dia. Hoje o nosso case é uma empresa de Joinville que está há mais de 30 anos no mercado. Com uma consultoria especializada, o faturamento cresceu em mais de 60%, mas eles não param por aí, tem mais bons resultados a caminho. Olha só essa história. Uma empresa consolidada e com mais de 30 anos de mercado. Durante essas três décadas de existência, surgiram algumas necessidades, como a de melhorar a produção, o controle de estoque e as finanças. A Pfizer teve que organizar o processo produtivo e profissionalizar o negócio para acompanhar o mercado. E para isso, contou com a ajuda do Sebrae, através do Programa de Gestão Avançada. O Sebrae apresentou para a gente algo que, para nós na época, foi muito gratificante, porque casou exatamente com aquilo que a gente vinha procurando. Como que eu posso organizar minha empresa, mas de uma maneira macro? Não focar somente num ponto, né? Ah, eu quero resolver tal ponto. Não, eu preciso que alguém me ajude a entender melhor todo o meu processo e a organizar melhor a minha empresa para dar sustentação para que a gente cresça de maneira organizada. O empresário conta com entusiasmo sobre a experiência com o PGA e sobre os conhecimentos obtidos durante um ano com o time de consultores do Sebrae. O processo envolveu áreas como vendas e marketing, gestão de pessoas, processos de produção, financeira e administrativa. Eu achei a ideia muito bacana, a grade do que se propunha a consultoria, muito legal e eu topei na hora, né? A gente conversou com o pessoal do Sebrae de Joinville, a gente topou, participou de uma reunião inicial onde foi apresentado com maiores detalhes, levei meus irmãos na época, meus sócios, para fazer essa primeira reunião. E eu realmente posso dizer que é como se fosse uma faculdade para a empresa, não para o empresário. Porque a gente, como empresário, teve que adaptar a empresa ao que o mercado faz, começar a enxergar o que o mercado faz e fazer a nossa empresa fazer da mesma forma. A Foizer foi fundada em 1985 pelo empresário Braulo Foizer, a princípio para fazer serviços de chapa em residência. O pai do Júnior alugou os fundos de um galinheiro de um conhecido para começar a empreender. Com o tempo, o negócio foi dando certo e mais clientes foram conquistados. Hoje, a empresa conta com a sede própria de 750 metros quadrados e é especialista em sistema de exaustão para churrasqueira. O portfólio de produtos se divide em sistemas de dutos metálicos para exaustão, dumper, uma espécie de chapa metálica que evita o retorno de fumaça, exaustores e acabamento para chaminé. Os principais clientes são construtoras espalhadas por Santa Catarina e outras regiões do país. Essa aqui é a primeira máquina da empresa adquirida pelo fundador. O equipamento representa o início de uma história. E aqui no novo espaço físico da empresa, ela ganhou um lugar especial. Representa muito para a história da empresa, porque foi dali que praticamente tudo começou, dali que passou muita chapa e que sustentou essa empresa por muito tempo. E se a máquina de Sebrau e o Foizer tem lugar cativo, as novas tecnologias também ganharam espaço. Após a consultoria do Sebrae e a expansão do negócio, foi possível a aquisição dessa máquina que faz corte a laser do alumínio com alta precisão. O apoio do Sebrae deu à empresa a capacidade de crescer mais organizada, resultando em aumento de mais de 60% em faturamento e vendas. A organização contribuiu também para que a Foizer mantivesse o crescimento, mesmo no período da pandemia. E em 2021, a expectativa é passar de 25%. E a margem de lucro vai muito bem, obrigado. Nós conseguimos manter a margem proposta, à época, pelo Sebrae, o estudo que nós fizemos de acordo com o nosso negócio, desde aquele período até então. Então, nós crescemos em faturamento, mas conseguimos manter a nossa margem. A empresa, ela está num processo de expansão. Nós terminamos no ano passado um novo galpão para a empresa, então nós temos uma área atual de 500 metros quadrados, onde estamos desde 89. Nós já apoiamos para mais 250 metros e essa área deve ser expandida para mais 250 metros até o final do ano que vem. Tá certo. E agora a gente continua o nosso assunto aqui de negócios, de empreendedorismo, com o consultor do Sebrae. Hoje é o Eiji Okita, que vai participar dessa conversa. Eiji, seja bem-vindo aqui ao SCC Meio Dia. Obrigado, Maria Esther. Eiji, vamos lá então. Eu quero começar o nosso bate-papo com uma pergunta que já chegou dos nossos telespectadores. Vamos colocar aqui na tela? Você aí de casa que está acompanhando pode enviar a sua dúvida também. Olha lá, Aline Gonçalves, de Florianópolis, ela diz assim, Achei interessante quando falaram na reportagem sobre a consultoria servir como uma verdadeira faculdade para a empresa e não para os empresários. Você pode falar mais sobre isso, Eiji? É interessante do programa de gestão avançado, né? Que nós falamos que ela funciona como se fosse, na verdade, um MBA para a empresa, né? Muitas vezes as empresas, elas estão acostumadas a investirem nos seus gestores e eles vão para os cursos de especialização e depois retornam para poder trazer o conhecimento, né? Aquilo que foi obtido nos cursos de gestão ou de especialização, para depois fazer uma interface de aplicação. Porém, o programa de gestão avançado, ele é um programa muito prático, que ele trabalha de uma maneira pontual, alinhando conceitos necessários para poder surtir efeito e, na sequência, através das consultorias práticas na empresa, ela consegue rapidamente trabalhar através de metodologia ágil para que possam se transformar em planos de ação e para que isso seja realmente implementado. E aí é onde ocorre esse conceito de que é como se fosse um MBA, né? Uma especialização para a empresa e acompanhando também para os empresários. Boa, Angie! Ó, para você aí de casa que está acompanhando, tem um QR Code aparecendo aqui embaixo. Você pode apontar a câmera do seu celular que leva direto para a equipe do Sebrae que está lá prontinha para atender vocês. Tem também o 0800, ó, para quem quiser ligar ou mandar o WhatsApp também para esse número aí, já entra em contato direto com o pessoal lá. E olha, Angie, também ainda sobre a reportagem que nós mostramos, é uma empresa que já está desde 1989, ou seja, mais de 30 anos no mercado. Uma empresa consolidada, né, naquela área, naquele ramo, mas mesmo assim a gente nota que eles buscaram esse apoio do Sebrae para esse empurrãozinho, ou seja, para melhorar, expandir ainda mais os resultados. Você pode falar sobre isso também? Muitas empresas, elas têm um modelo consolidado de negócio e até mesmo de produto ou serviço. E é importante nesse momento de transformação, nesse momento, a necessidade muitas vezes de inovação, né, e adaptação, adequação com as necessidades do mercado. Então, muitas vezes aquilo que nós realizamos, ela pode ser algo que nos traz um resultado muito bom, porém, através da inovação, nós podemos, como o caso da Pfizer, nós podemos ter o quê? Um melhor resultado repensando o produto ou o serviço. Então, aquilo que eles iniciaram atrás, né, eles conseguiram repaginar e repensar o que realmente, qual é a dor do, o que o mercado necessita. E conseguiram produzir um novo, atender um novo nicho de mercado, né, e isso é o que agrega resultado. Eiji, você sabe que aqui no Posso Ajudar, a gente quer ajudar não só empresas consolidadas, né, mostrando como é o caso da Pfizer aí, como também para quem está começando, está a menos tempo. É o caso de uma telespectadora que mandou uma pergunta, vamos colocar no telão aqui, a Laura Barbosa, de São José. Ela diz assim, eu tenho uma empresa de comércio de bijuterias há cinco anos. Os negócios vão bem, mas eu tenho vontade de expandir. Você tem alguma dica? Olha, Laura, é muito importante você trabalhar, né, a questão da segmentação do seu cliente, do público-alvo, a tua área de abrangência. Hoje, né, com o comércio eletrônico, ele oferece uma oportunidade muito grande, né. Então, desde a questão, o cuidado com o mix do teu produto ou serviço, né, verificar o que realmente, qual é a necessidade que atende, né, e quais são os diferenciais que justificam, né, a existência do teu negócio, são algumas prerrogativas que são importantes para o sucesso do teu negócio. Então, entender qual é o teu público-alvo, entender se o teu produto, ele traz um retorno desejado, né. Muitas vezes, nós concentramos, talvez, dentro do mix de produto em algo que nós vendemos muito e agrega faturamento. Mas lembra, uma coisa importante, faturamento é importante, porém, é necessário, muitas vezes, cuidar também o quê? Da lucratividade, do resultado, né. Será que aquilo que eu estou vendendo mais é o que agrega mais resultado? Será que naquilo que eu estou investindo traz realmente o retorno que eu desejo? Então, essas são algumas dicas, né, que podem ajudar a nortear um pouco e o Sebrae tem muito mais a oferecer, né, através dos seus cursos e das consultorias para que você possa crescer, né. Procurem aí uma unidade do Sebrae mais próximo de você. Eiji, obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Como você disse, procure aí uma unidade do Sebrae mais próxima. Estão em várias cidades aqui de Santa Catarina. Tem o QR Code e o telefone aqui para entrar em contato direto com a equipe também. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer. Obrigado, Manistar. Tá aí, dicas resolvidas, respondidas aqui no Posto Ajuda.